Faz um tempinho que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando os meus produtos favoritos das marcas das blogueiras. Mas agora chegou a hora de atualizar essa lista. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like. O seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui pra mim qual que é o seu produto preferido das marcas das blogueiras. Não precisa ser de todas, tá? Mas fala aquele que você tem que é o seu preferido. Deixa aqui o seu comentário e vamos começar. Bom, eu montei aqui a minha lista dos produtos, mas muitos deles eu não tenho mais porque eu usei até o final, então preciso comprar mais pra montar o meu estoque. Os que eu não tiver aqui, eu vou colocar foto e eu já vou começar colocando foto de um deles, que é o BT Hydra Primer da Bruna Tavares. Esse produto eu acho que eu já devo ter usado uns quatro, porque pra mim ele de verdade é um dos melhores primers que a gente tem. Uma das coisas que eu mais gosto nele é que ele se dá muito bem em quem tem pele seca. E a minha pele, que é uma pele muito seca, com ele a gente sente a hidratação na hora. E eu sinto depois que a base desliza muito fácil, que o corretivo desliza muito fácil também, eu acho que ela ajuda a deixar a maquiagem no lugar e facilita demais a aplicação desses produtos também. Então é um excelente primer. O único ponto ruim dele é que eu acho que realmente o rendimento não é tão legal assim, porque acaba muito rápido. Outro produto também, esse eu ainda não joguei fora, ele já acabou, mas eu ainda não joguei fora. Olha o estado do meu, ó. Eu usei até o finalzinho. Esse produto aqui, eu já falei sobre ele algumas vezes, eu não gostava tanto e depois eu passei a gostar. Mas ele é muito bom também, ele é um hidratante, ele não é bem um primer, mas ele é um ótimo hidratante pra gente usar no pré-make. Ele também é da Bruna Tavares e ele é assim, maravilhoso. Do mesmo jeito, tá? Facilita muito a aplicação dos produtos depois, melhora na questão da durabilidade da maquiagem. Então ele é maravilhoso, muito bom, recomendo muito. E pode ser usado por todos os tipos de pele. E esse aqui tem um rendimento legal, tá? É porque eu realmente usei assim até a última gotinha, mas o rendimento dele é maior e melhor do que o do Hydra Primer. E aí, de base, eu vou começar falando da BT Skin. A minha tá, acho que assim, nas últimas gotinhas. Eu já tô montando uma lista, tá com tudo que eu preciso comprar. Mas eu sou apaixonada por essa base. Hoje eu estou usando a BT Skin. Eu gosto muito dela porque ela traz tudo que eu gosto numa maquiagem. A cobertura dela é média, mas é uma cobertura bonita, sofisticada. A duração dela é muito legal. É uma base fácil de aplicar. Permite a construção de camadas. Então, naquele dia que eu quero a cobertura dela um pouquinho mais alta, eu consigo. E a cor dela se adapta muito bem pro meu subtom de pele. A cor que eu uso é a L30 e funciona assim, perfeitamente pra mim. Então, é uma base que eu só tenho coisas boas pra falar. E ela dura, viu? Essa daqui é a minha segunda. E durou, tá acabando agora só. E eu uso bastante. Essa daqui é a Velvet Skin da Mari Maria. A nova, com a nova formulação. E ela é incrível. É outra base que eu tô usando bastante. E, ó, eu acho que ela já tá na metade. Porque eu tenho usado muito, muito, muito também. A nova formulação dela continua tendo uma cobertura média. Mas ela é mais hidratante. E eu gosto bastante. Eu tô mais essa pegada de uma base mais hidratante. Não tão mate. Que não resseca tanto. Que traz ali um efeito mais aveludado. E essa base, ela entrega tudo que eu gosto também, sabe? Tem uma duração legal também. É muito fácil de aplicar. Então, eu realmente sou apaixonada por ela. E aí, vou destacar aqui também a Daily Tint. A minha acabou. Acho que não tem mais nada aqui. Também tá na minha lista pra comprar. Da Nina Secrets. Eu gosto mais dela do que da Hydra Glow. Sei que muita gente prefere a Hydra Glow. Mas eu gosto mais dela. E eu gosto dela ter essa proposta de ser uma base pro dia a dia. Então, ela é como se fosse um BB Cream. Ó, a minha eu consigo até fazer isso aqui. É como se fosse um BB Cream. Mas ela tem uma cobertura um pouquinho mais alta do que um BB Cream. Sabe? Eu acho que ela cobre tudo que precisa cobrir. Ela é realmente muito, muito boa. E tem vários benefícios, né? Tem FPS 30. Tem vários componentes de skincare pra cuidar da pele. Pode ser usada por todos os tipos de pele. Então, eu gosto muito. E eu quero muito comprar uma nova. Porque essa base é muito legal pra gente usar no dia a dia. Corretivo. Esses aqui são os meus três favoritos. O BT Skin Plush. O Perfect Match da Nina Secrets. E o Cover Up da Mari Maria. Dos três, eu diria que hoje, o que eu menos gosto é o BT Skin Plush. Mas ele é muito bom também, tá? Eu uso bastante. O meu já tá, tipo, aqui, assim, ó. Mas ele é um corretivo. O meu talvez esteja na cor errada. Que é a L3040. É aquele tom exato. Ele é um corretivo que cobre muito bem. Mas ele não vai iluminar, né? Se eu quisesse um corretivo pra iluminar, eu teria que vir com uma cor abaixo desse daqui. Que é a L1020. Acho que é isso. Mas ele cobre bem, tem uma durabilidade legal, funciona bem. Então, é um corretivo que eu gosto. Já esses dois, eu acho que a cobertura é um pouco mais alta. O da Nina, eu consigo tudo aqui com ele, tá? Eu consigo cobertura e eu consigo também uma iluminação. Então, é um corretivo bem bacana. Esse aqui, acho que é o meu segundo já. Ele é maravilhoso. Muito bom. Todas as cores e links pra comprar estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você consegue achar tudo bonitinho. Todos esses produtos que eu tô falando aqui. E o cover-up, hoje, ele é o meu corretivo preferido de marca de blogueira. Ele é muito bom, porque eu acho que ele tem a cobertura um pouquinho mais alta do que todos esses outros. Mas ele não fica pesado. Ele não marca. Ele não evidencia linhas e olheiras. Então, ele é muito bom. De pó, eu vou falar do pó que tem sido o meu preferido do momento, que é o Soft Silk, da Mari Maria. Inclusive, ó, eu comprei ele há pouco tempo. E ele já tá no finalzinho. Mas ele é muito bom. Ele é um pó bem fininho, mas que também faz um ótimo baking aqui. Consegue deixar a pele bem seladinha. Aumenta a durabilidade da maquiagem, né? A duração da maquiagem. Então, ele é maravilhoso. E outro pó que é super famoso e que continua sendo incrível é o Light Up, de BM Beauty. Esse pó aqui, teoricamente, ele é um pó pra área dos olhos. Ele é maravilhoso pra área dos olhos. Faz um baking, assim, ó. Maravilhoso. Mas eu uso no rosto inteiro. Eu gosto. Porque deixa a pele, assim, super aveludada, com um toque muito gostoso. Tira aquela sensação de produto. Então, esses são os meus preferidos. De contorno, eu tenho um queridinho, que é o BT Contour, da Bruna Tavares. E a cor que eu mais tenho usada é a Taupe Chic. Que é essa cor aqui. Que é uma cor um pouco mais fria, até, né? Pro meu subtom de pele. Mas eu gosto. Fica mais naturalzinho pra mim, sabe? E ele é fácil de trabalhar. Fazer só aquela marcaçãozinha aqui. Então, é o meu contorno preferido. Sem sombra de dúvidas. E de blush, temos aqui dois blushes preferidos. O marmorizado, da Nina Secrets. Eu gosto do blush cintilante, tá? Então, temos aqui o blush marmorizado, da Nina Secrets. Eu gosto muito das duas cores. Mas esse dois, ele é, assim, perfeito. Porque ele tem um pouco de laranja aqui também. Um pouco de pêssego. Enfim, esse blush é sensacional. E eu gosto muito de usar ele nos olhos também. E o BT Schmer Blush, de Bruna Tavares. Perfeito, maravilhoso. Essa cor aqui é a Madagascar, que é a minha preferida. Ainda nos blushes, eu quero destacar essa paletinha aqui da Bruna Tavares, que é a Show Your Glam. Ela é muito legal porque essas cores aqui, além da gente usar como blush, como iluminador, dá pra usar nos olhos também. Então, eu acho que ela é uma paleta de blush iluminador que é bem completa. Eu uso muito. De iluminador, eu tava aqui olhando a minha gaveta de iluminador, olhando a minha lista também. E por incrível que pareça, os meus iluminadores preferidos do momento, nenhum é de marca de blogueira. Mas, analisando ali, eu vi que o iluminador que eu mais gosto é esse daqui, da Mari Maria, que é o Fairy Powder, na cor Majestique. Ele é de uma linha antiga dela. Mas ele é muito lindo, muito pigmentado. Olha, ele tem um tom mais pro champanhe. Ele é maravilhoso. Não sei se ainda tem, mas se tiver, tá aqui embaixo. E ele é perfeito. Muito lindo. Sobrancelha não tem pra ninguém, né? Porque a Nina Secrets, ela fez um produto, assim, revolucionário, né? Porque aqui tem tudo que a gente precisa. Eu realmente sou apaixonada por essa lapiseira. Aqui, ó, a gente tem nessa pontinha a lapiseira mesmo, pra preencher. Aqui no meio, a gente tem a escovinha, pra dar uma esfumada. E definir mesmo. E aqui, do outro lado, a gente tem o gelzinho, pra deixar tudo no lugar. Então, assim, pra mim isso aqui é muito completo, sabe? Porque aqui a gente tem tudo que a gente precisa pra sobrancelha. Então, no quesito de sobrancelha, ó, não tem pra ninguém. Ganha disparado. Paleta, vamos pra uma colorida e uma neutra, tá? Neutra, eu vou destacar essa daqui, que é a Ginger Glow Nude, da Mari Maria. É a paleta neutra que eu mais tenho usado. Pra onde eu vou, eu sempre levo, porque eu gosto bastante. Acho as cores pigmentadas, o tamanho dela é ótimo. É uma paleta bem compacta e colorida, com certeza, é a paleta Orange, da Nina Secrets. Eu sou suspeita porque eu amo laranja. E essa paleta aqui, eu brinco que ela foi pensada em nós que temos cartelas de primavera, né? Porque favorece demais. Então, eu realmente amo essa paleta. E delineador, temos esse representante aqui, da linha da Ana Cardoso, com beleza na web. Ele é muito legal, é um delineador bem pigmentado, bem pretinho. A ponta dele é bem fininha e a gente consegue criar todo tipo de traço. Se a gente quiser um delineado mais gatinho, mais gráfico, e dura bastante. Fica tudo num lugar fácil de usar, até pra quem tem mais dificuldade. Então, vale a pena. Máscara de cílios, eu também sou suspeita pra falar, porque essa daqui da Nina Secrets entrega, viu? A Super Bold. Ela tem um aplicador muito bacana. Esse aplicador dela consegue entregar tudo que eu gosto numa máscara de cílios. Ele dá volume, deixa os cílios curvadinhos, ele define também. Então, eu só tenho usado essa máscara praticamente. Lápis labial, temos aqui, BT Lip Shape, da Bruna Tavares, que eu sou bem viciada. Eu uso muito. Não consigo mais passar batom sem ter ali um contorninho. Então, eu amo criar, pensar, fazer misturinhas com eles. E agora, a gente tem muitos produtos de lábios, tá? Porque as marcas de blogueiras estão mandando bem quando o assunto é produto pros lábios. Esse batom aqui é o Mush Nude, da Mari Maria. É uma cor super bonita, que eu tenho usado muito. Aliás, os batons da Mari Maria, eu gosto bastante. Esse aqui, esse batom da Mari Maria, é o True. Ó, ele é muito bonito também. Perfeito até pra usar como contorno também da boca, sabe? Muito lindo. BT Creamy Oil, sou apaixonada. Maravilhoso, da Bruna Tavares. Esse produto é como se fosse um lip oil, mas ele é melhor que o lip oil. Eu tenho essas duas cores aqui. E eu amo também criar misturinhas, passar por cima do batom. Passar só com contorno labial, fica lindo. O batom Classic, da Mari Maria, lindo, lindo, lindo. É um batom mais puxado pro rosinha. Bem bonito. Esse batom Confi, aqui, da Petrize. Essa cor é a rosa queimado. Maravilhoso. Super confortável mesmo, na boca. Maravilhoso esse batom. E dura, viu? Fica intacto ali, perfeito. E por fim, eu acho que o meu queridinho mesmo, assim, do momento, tem sido esse gloss aqui da Nina Secrets. O gloss Crystal. Eu tenho todas as cores e eu amo. Passo por cima do batom, uso só ele. Eu uso todas as cores. Todas, todas, todas. Faço um milhão de misturinhas e ele é um gloss muito bom, sabe? Não fica melequento. Eu passo só no meio, assim, ó. E aí eu vou espalhando com os próprios lábios, eu vou espalhando e a boca fica linda. Nossa, a boca fica com destaque. Então, eu realmente tô usando muito. Esses foram os meus favoritos das marcas de blogueiras atualizados. Eu quero saber o que você achou, se você concorda comigo. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho e deixa seu like, se você ainda não deixou, porque me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.